Eu sou um venerenta iniciado em magia Sou filho da ventania, sou irmão da serração Conheci a feiticeira que falou pra cipriano Num martelo alagoando sobre a voz da escuridão No ar ando todo de amor Fico torto de dor Eu preciso me arrumar Voar com o fogo na mão Ninguém me pega não Pois eu posso ficar invisível Guardo a camisa ao avesso, parece cabalador Transformo sucaco em ouro e desprezo em paixão Conheci o golpe de magóquio, desbravo todo esse mundo E sei do sono profundo do povo sonhando em vão No ar ando todo de amor Fico torto de dor Eu preciso me arrumar Voar com o fogo na mão Ninguém me pega não Pois eu posso ficar invisível Ninguém me pega não Não me pega não Ninguém me pega não Abra a pedra, olha a coisa aqui pelo nosso bairro. Assim como a cana do povo vinde, eu sei o que acaba em pé. A multa vem ser. Mas que fez em retraso muito dos céus dos céus. Amém. Eu, seu irmão, servo de Deus, atenhando todo o coração. A multa vem ser. 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 A multa vem ser.